Os dados, eles confirmam essa relação, infelizmente ainda na sociedade e no mercado de trabalho existe, onde as mulheres recebem em torno de 30% a menor do que os homens. Falam também de que nos mostram com muita força que essa discriminação, ela é concentrada especialmente nas mulheres e nas mulheres negras. É prioridade nossa mudar essa realidade. É absoluta prioridade do Ministério trabalhar com políticas públicas, com iniciativas claras no sentido de construirmos na sociedade brasileira e no mundo do trabalho a igualdade de direitos e de oportunidades. Quer dizer, trabalharmos para que o reconhecimento do trabalho de fato seja igualitário, os direitos sejam iguais entre homens e mulheres, brancos e negros. Este ato dá continuidade aos grandes eventos deste 8 de março, um dia sempre importante para a reflexão, a reafirmação dos compromissos com a igualdade de gênero entre homens e mulheres. E a partir desses momentos nós anunciamos um plano de trabalho claro, onde o Ministério do Trabalho e da Previdência Social se compromete em trabalhar com uma agenda concreta, objetiva, todos os estados do Brasil para a construção da igualdade e das oportunidades entre homens e mulheres, negros e brancos.